Hi guys! Beleza? Galera, vídeo novo hoje aqui no canal. Luta aí! Você que gosta de futsal feminino, hoje mais um vídeo sequência de futsal feminina. Estou trazendo aqui várias estrelas da seleção brasileira de futsal. Hoje vamos com Jessica Manieri. Então chega de enrolação e bora lá curtir esse vídeo. E antes que eu me esqueça, esqueça que curta, comente, compartilhe o vídeo. E se inscreva no meu... se inscreva não, me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui na sua telinha. Instagram Luz da Ira, que é do canal. E Instagram Ira da Luz, que é meu Instagram oficial. Então é isso aí galera, bye! E vem chegando de novo a seleção brasileira. Bateu! Gol! Vem chegando aí a seleção. O Brasil levanta... Mendo! Golaço! Golaço! Gol! Gol! Golaço! 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 Perdoe! Golaço! E aí Golaço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto